Por ocasião do dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança, a ACAMU realiza em Maputo um grande show de música com vários artistas renomados da praça, desde Roberto Chitsonzo, o Azimbo, a Isaú Menezes, só para citar alguns. O objetivo do show é angariar fundos para o apoio às iniciativas das mulheres e raparigas com deficiência visual. O evento vai decorrer no Centro Cultural Universitário da UEM e tem início marcado para 16 horas. Antes, pelas 10 horas, no Jardim do Centro Cultural Universitário, haverá uma exposição artesanal, gastronomia moçambicana e animação infantil com pula-pula e palhaços.